Alô meu povo de Piauí e regiões, hoje aqui estou muito feliz de ter vindo aqui na nossa reunião com o nosso presidente Jean Prat e nosso vice-presidente, doutor Severiano, que também foi um grande deputado federal. Estou muito feliz, presidente e vice, em ter vindo aqui em Piauí, de Piauí para Salvador, dessa reunião maravilhosa, representando o meu município, a minha região, no trocante, a melhorismo. Eu queria parabenizar o senhor pela reunião, por ser que o senhor desse algumas palavras para o nosso povo lá, humilde, com pessoas que estão sofrendo lá, demasiado com essa política de anos e anos, atrocidando o conhecimento do menos favorecido. Doutor Severiano, uma palavra, depois eu vou falar. Ok. Gilvan, você honrou a nossa reunião, a nossa reunião ficou bastante rica com a sua presença, você é uma das esperanças nossas do partido, do PTB, da Bahia, para a Câmara Federal. Eu, como secretário-geral, na companhia do meu presidente, doutor Jean Prat, repito, eu me senti muito raro. Quer dizer também que uma das suas bandeiras, que é a luta em defesa do cacau, em defesa do agro, a bandeira do cacau, e, por consequência, do agronegócio, na região do sul, isso é muito bom. Eu já fiz parte dessa luta, em tempos atrás, já comandei uma campanha, como salvar o cacau, e eu conheço muito dessa luta dos fazendeiros de cacau. Muitos perderam seus negócios, seus processos, vão pro Brasil, exatamente por falta de uma política, de apoio, de consistência para a região sul, que no passado era importante, porque contribuía com 60% do ICMS para a receita do Estado. Quando veio a vassoura de Pruca, que dizimou tudo, e no sul, os cacaios todos foram abandonados. Nesse momento, agora é tão importante, você levanta essa bandeira, que para nós é importante também, enquanto dirigentes do PDB, que vamos seguir com você, vai ter que ir hoje. Muito obrigado pela oportunidade, e a todos da região, o cacau, principalmente, o pessoal do Piaú, de Birataya, e, sobretudo, um amigo que eu tenho lá, Eric Gustiara, que mora na Fazenda Curoso, e fica exatamente no município de Birataya. Um abraço, até o meu amigo também. Pois é. Um grande abraço. Obrigado.